Ops galera, sejam bem-vindos ao canal Esporte Marcial, eu sou Alexandre Wolpe e vamos falar um pouco de porrada no cinema. E hoje eu vou falar de um filme dele, sim, Jean-Claude Van Damme, mas que decepção. Eu vou falar de um filme chamado Kill'n'Wall, que é um filme atual dele e o título em português é O Vingador da Iugoslávia. Um minuto de silêncio para esse título que é assim. Ok, vamos falar do filme Kill'n'Wall, O Vingador da Iugoslávia, filme protagonizado por Jean-Claude Van Damme. Cara, eu fui assistir esse filme, eu fui super empolgado porque eu sou fanzaço do Van Damme. Van Damme é um ícone da luta, do cinema da luta, com filmes como O Grande Dragão Branco, Kickboxer, filmes que naquela época não tinham tantos detalhes técnicos, mas o que valia era a emoção. Aí eu fui assistir o Kill'n'Wall pensando assim, nossa é Van Damme, esse filme vai ser muito bom, esse filme vai ser sensacional. Nossa, o filme é ruim demais, cara. É uma pena, cara. Eu assim, eu me obriguei a assistir esse filme, cara, porque era o Van Damme, cara. Mas o filme é ruim demais, cara. A maneira como é contada a história, a interpretação dos atores, as cenas de luta, cara. É tudo uma coisa ruim misturada no liquidificador e aí, bum, sai Kill'n'Wall, cara. O filme é ruim demais. Você que é fã do Van Damme, não assista esse filme porque você vai se decepcionar muito, cara. Eu assim, não vou dar spoilers, cara, do filme. Mas, cara, é um filme que se passa pós-Guerra Fria, né. E, cara, não dá nem pra explicar, cara, porque que ele é ruim, cara. A edição, a maneira como a história é contada, os elementos surpresas da história também são revelados, assim, de uma maneira muito esdrúxula, sabe. O filme não é legal, cara. E as cenas de luta, cara, elas são um pouco decepcionantes. Eu esperava um pouco mais. Mas, pra você ter uma ideia, tem uma cena de luta, cara, que eu fico muito decepcionado. Porque, assim, o Van Damme, a gente sabe que o Van Damme não é um cara alto, né. E como diz o meu amigo Ratatouille, que apresenta o podcast aqui do canal junto comigo, o Van Damme é praticamente um Oompa Loompa, né, cara. Que ele é muito pequenininho. E, pô, tem uma hora que ele entra em conflito com um adversário ali, um cara muito grande. E, pô, o cara dá uns chutes rodados, assim, pra acertar a cabeça do Van Damme. Só que o cara é alto, ele tem uma baita de uma abertura, ele chuta lá em cima. O Van Damme não precisa nem se esquivar, cara, pra perna passar por cima, cara. É, sabe, são detalhes, assim, que, cara, não vale a pena. Eu sei que deve ser um filme de baixo orçamento. Eu sei que deve ser uma produção B, sabe. Não deve ser uma equipe AAA, né. Deve ser uma equipe só AA, né. Uma equipe que não é top. Mas, pô, o diretor podia, pelo menos, estudar um pouco melhor como fazer cenas de luta, sabe. Tentar pegar mais amizade ali com a galera dos dublês, né, com os estantes, né. Que, cara, não sei nem o que falar, cara. Eu não fico tão decepcionado, assim, desde que eu assisti o Iron Fist. Cara, e, assim, é Van Damme, cara. Eu quis, eu quis torcer pro cara. Eu queria torcer pro filme ser bom, cara, mas não deu. Infelizmente, o filme Kill and Mall, é pra mim, pelo menos, a minha opinião, é uma decepção, cara. É um filme muito ruim. Só tem um detalhe que vale muito a pena no filme, que é uma coisa pessoal minha, obviamente. Que eu vi o Van Damme aplicando um armlock, cara. Que é um golpe de jiu-jitsu. E eu nunca imaginei que eu ia ver isso na minha vida, cara. E eu vi o Van Damme aplicando um armlock. E, pô, isso pra mim valeu muito a pena assistir, cara. Então, foi o ponto alto do filme, pra você ter uma ideia. Um golpe do Van Damme é o ponto alto do filme. Mas o filme Kill and Mall é muito ruim, cara. As coreografias de luta não são legais, elas são mal feitas. E, principalmente, cara, a direção e a construção da história do filme é muito ruim, cara. Eles tentaram dar um ar, assim, meio de raid, né? Quem assistiu já esse filme raid sabe do que eu tô falando. Que é um filme que se passa dentro de um prédio. E o filme, o Vingador da Yugoslavia, ele praticamente se passa dentro de um hospital. E tem aquela coisa dos andares, vamos subir nos andares, né? Uma coisa, já que tivemos referência no raid, tivemos referência já no Jogo da Morte do Bruce Lee, né? E, cara, não vale a pena assistir esse filme. Infelizmente, cara, eu fico muito decepcionado com esse filme do Van Damme. Kill and Mall, é... Não sei o que falar, cara. Eu espero que quando eu assistir o Blackwater, que também tá aí pra aparecer já pra galera assistir, que é um filme do Van Damme com o do Fludrin. Espero que seja muito... Espero que seja e não existe. Espero que seja muito melhor do que Kill and Mall, cara. Porque esse Kill and Mall, o Vingador da Yugoslavia, só o título já caga tudo, né? Então você que é fã de Van Damme, não assista Kill and Mall, cara. Porque o filme é ruim demais. Eu tô muito decepcionado. Eu tô chateado porque eu sou fanzaço do Van Damme. Mas... Fazer o quê, né? Nem todo mundo consegue acertar todos os tiros, né? Então é isso aí, cara. Eu espero que o Van Damme na próxima acerte, porque eu continuo sendo fã dele, cara. E eu vou insistir em assistir os filmes dele, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dê o seu like ou o seu dislike. Comente, eu adoro ler comentários. E é isso aí, galera. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau!